Fogo nos assistiu, sabe por meus ancestrais Hoje os preços tem ouro, não levam desaforo Elas querem estufar no meu hype, eles querem pisar com o meu Nike Desde sempre fazendo essa porra virar, fazendo essa porra virar E a lida de capotar, enquanto lucro, eles me invejam, alma suja não irão me alcançar E auge, agora os preços tão no auge, yeah, metendo bala nos fraudes Eles não sabem onde naveguei, hoje o crioulo poder tá aqui Não imagine quanto eu chorei, projetei cruz quando eu sorri Sonhando e lucrando, deixando eles em prantos Você não faz o que eu faço, quando estou acima do palco Enquanto tu fala mal, multiplico meu salário Uns mil horas é um espantágio Já tá até acostumado Porque eu sei que não é normal Vem um prito cravejado Eu mesmo faço minhas regras, ultimamente não tenho tido regra Ser tampado na minha testa que eu nasci pra ser foda Por isso esses pelam a minha inveja Falam demais, enquanto eu falo eu faço demais Já tô ficando pra trás Enquanto minha rima tá sendo eficaz Pra gente chegar, chegar em um que é lugar Deixa eles falar, vamos multiplicar Uau Enquanto eles não julgam Eu faço a larga usar no camarim do meu show Tão rápido como o Bolt Batendo de frente como o Cout Tipo Olha a marca no beat Só pedrada Hoje os preços tem ouro Não levam desaforo Elas querem estufar no meu hype Eles querem pisar com o meu Nike Deixa sempre fazendo essa porra virar E a realidade capotar Enquanto o lucro Eles me invejam Almas sujas não irão me alcançar E auge Agora os preços tão no auge Yeah Metendo bala nos fraudes Eles não sabem onde naveguei Proje criou o meu poder tá aqui Não imagine quanto eu chorei Proje ter cruz quando eu sorri Sonhando e lucrando Deixando eles em pranto Você não faz o que eu faço Quando estou acima do palco Enquanto tu fala mal Multiplico meu salário Uns mil horas é um espantoso Já tá até acostumado Porque eu sei que não é normal Vem um prito cravejado Eu mesmo faço minhas regras Ultimamente não tenho tido regra Ser tampado na minha testa Que eu nasci pra ser foda Por isso esses pelas me invejam Falam demais Enquanto eu falo eu faço demais Já tô ficando pra trás Enquanto minha rima tá sendo eficaz Pra gente chegar Chega em um que lugar Deixa eles falarem Multiplicar o algo Enquanto eles não julgam Eu faço a larga Usar no camarim do meu show Tão rápido como o boot Bata é no de frente como o coach Diretamente Restores Love Fuck Restores Love Fuck Restores Love Fuck E aí E aí E aí E aí E aí